Um pouco, eu diria que lendária, né? Porque sempre tem uma coisa, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, sobre o Louis Rosier, contaram que ele teria feito quase a prova inteira e o filho dele guiado duas voltas. Não é bem verdade, é porque era Louis Jean-Louis, então o locutor do circuito em 50 se confundiu um pouquinho. Mas essa história entrou para o folclore de Le Mans, como tantas outras, envolvendo o Louis de Kinet, também o Raimond Sommer, o falecido Pierre Levegue e muitos outros. Mas agora o máximo de guiada é 14 horas. O máximo de guiada é 14 horas em turnos de 24 e não pode guiar 4 em um turno de 6. Mais do que 4, né? Tem ataque, né? Cara, o Nasser está vindo com um apetite danado para cima do Connery. É, e vai fazer outra passagem, Felipe Nasser, hein? Vai fazer outra passagem, excelente manobra do brasileiro, vai ter que resistir ao final da freada. Vamos ver, ele vai segurar. E segurou, hein? Segurou completo o processo de ultrapassagem, Felipe Nasser. Que bela manobra com muita...